Todo dia, que sabe sim, vai ficar na cabeça Troféu Paradão, 1991 A música que você gosta, a música que você gosta de cantar, dançar Daqui a pouquinho a gente volta Ela é jovem de idade e de carreira Tem uma voz admirável Dois discos de ouro, sete discos de platina E dois discos de diamante como integrante do Trem da Alegria A música homenageada com o troféu Paradão, 1991 É Sonho de Amor A jovem cantora, Patrícia Parabéns, Pat A música homenageada com o outro A música homenageada com a música homenageada com a música Desculpa, Patrícia ắng Artéan fuera E o céu é cruzado, e uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar, pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo estremecer E as estrelas soltando em cabo ao céu, de munhas da morte eu e você As fatigas do nosso coração, acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer, como um sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Um sonho de amor 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 Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai todo estremecer E as estrelas soltando em cabo ao céu, de munhas do amor Eu e você As batidas do nosso coração, acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer, como um sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Um sonho de amor 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 Obrigada Parabéns, Pathy Obrigada a você, Xuxa, sempre Minha maior amiga na minha carreira Obrigada a minha madrinha Obrigada, sempre E pra entregar o papel pra você Eu vou chamar Wagner Madeira Por favor, Wagner Obrigada Obrigada a você Parabéns Elas são bonitas Alegres Homogêneas Inteligentes E representam essa juventude brasileira que é maravilhosa Uma carreira fulminante Obrigada a vocês Obrigada a você Obrigada a você Obrigada a você